E lá vai de novo o Cruzeiro com o Everton para a ponta, gente, Sassaricou, passou, penetrou o penigo, invadiu, soltou para Mike para a ponta, dominou o Cruzeiro, tira para o Goeca, Marcelo vai entrar, GOOOOOOOL! Existe um grande Cruzeiro! Ricardo Gonaro Rambo! Ricardo Gonaro Rambo! Uma estocada realmente sensacional pela ponta direita, toque de bola, a implemente do Cruzeiro, cruzamento foi feito por Mike pela direita, cabeça na bola, rabo da bola, meteu a testa na bola, mandou para o fundo o gol, fazendo ele fora, notável, notável, o momento maior do futebol, que está sem jogo, começando o título do tetracampeonato brasileiro, quando eram decorridos 13 minutos do primeiro tempo agora, 1 para o Cruzeiro, 0 para a equipe do Goiás, aí Bruno! Olha aí, olha aí, olha o tetrac chegando para a China Azul, é uma loucura o Mineral, Everton Ribeiro com o Mike do lado, disse para ele o Everton, vai Mike, cruza essa bola, Colar recebeu, entrando na pequena área de cabeça, um desvio sutil que matou o goleiro redor, profundo no gol, Colar, Cruzeiro, Cruzeiro, 1 a 0! E você, se estivesse aqui, aí Carlos Pinguim! Ha, 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 rindo à toa para o delírio da torcida cruzerense! Aparece Davi para fazer a cobrança de falta pela ponta direita, 22 minutos agora do primeiro tempo, Aparece para fazer o cobrança que já fez da Canjana, bora pingando a tensão de cabeça, faça as águas, chute, gol vendendo, agora passa, gol, 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 gol! Gol do Goiás, empata com Samuel! Lançamento longo, para Kikó, sobrou para Samuel, que de perto vem da matura no canto esquerdo! Empatão do jogo, quando eram decorridos 22 minutos do primeiro tempo, tudo igual agora! Um para o Cruzeiro, um para o Goiás, a engatou a bará! Uma falta sem necessidade do Egídio para cima de Thiago Mendes! E aí veio a cobrança do Davi, subiu o Léo, não achou nada! E aí a bola melou para quem? Samuel, lado esquerdo da área, a batida de perna direita, a bola ganhou! O canto esquerdo de Fábio, tudo igual, um a um! Davi ao Léo, bate de perna direita, suspendeu para a ponta esquerda, o passe foi longo demais para o Willian, e chegou na bola, chegou, tentou bater o seu marcador, conseguiu passar a gola pelo seu marcador, Thiago avançou, sassaricou, pênaltiou o perigo, invadiu para os órgãos, ele sabe que a cabeça do Vendor vai ser! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Ele estava na briga na área, que nem um santo no avante, meteu a testa no balão violentamente e mandou para o futebol, fazendo de forma olvidável, novável, sensacional, o momento maior do futebol, que coisa extraordinária, que lançamento, que testada, mandou para o futebol, que gol, este gol que pode ser o do título antecipado do campeonato brasileiro, tetracampeonato, quando houveram decorridos agora, é pra complementar, 18 minutos, 18 minutos, 2 para o Cruzeiro, vira o Cruzeiro de novo, 1 para o Goiás, totalmente demais em Artúmara. Vencendo a forte marcação do Goiás, esse é o jogo do Cruzeiro, a troca de passes, Henrique viu ele na esquerda, chamou Thiago Real para o baile, em velocidade, ganhando a linha de fundo e fazendo o cruzamento, para Everton Ribeiro, o Chapeleiro, o Motorzinho Azul, cara a cara com uma meta, de cabeça, mandando para o fundo do barbante e fazendo feliz, outra vez a China Azul, Everton Ribeiro, é bola na rede, no pedacinho, que a galera gosta, Esse tetra, esse tetra, tem que acontecer, 2 a 1 Cruzeiro.